Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo nessa feliz oportunidade de poder falar com você, caro irmão, cara irmã de nossa Arquidiocese de Belém, de todos os lugares por onde a nossa TV Nazaré pode chegar com o seu sinal, na alegria de poder encontrá-lo na sua casa e permitir que nós possamos então poder refletir e pensar sobre as questões relacionadas à nossa vida cristã, à nossa vida do dia a dia e como podemos rever cada vez mais o Evangelho de Jesus Cristo, na nossa existência, na vida de cada um de nós e sobretudo no que diz respeito à nossa fé esta fé que nós então iremos neste ano poder celebrar com a proclamação do Ano da Fé que o nosso Papa Bento XVI irá fazer e iniciar no próximo dia 11 de outubro e terminará com a solenidade de Cristo Rei do Universo no dia 24 de novembro de 2013 para celebrar o cinquentenário do Conselho Vaticano II fazendo um percurso de tudo aquilo que nós já conversamos sobre a nossa fé com esse bonito símbolo que o Papa inicia, esta carta que é intitulada Porta Fidei, significando Porta da Fé, da qual por ela nós entramos então na comunhão com Deus, deixando que a sua palavra possa plasmar o nosso coração, plasmar a nossa vida E o Papa então convida sempre mais a igreja no mundo todo a poder intensificar a reflexão sobre a fé e assim então ele diz já no parágrafo 8 da sua carta Nesta feliz ocorrência pretendo convidar os irmãos bispos de todo o mundo para que se unam ao sucessor de Pedro no tempo de graça especial que o Senhor nos oferece a fim de comemorar o dom precioso da fé Queremos celebrar este ano de forma digna e fecunda deverá intensificar-se a reflexão sobre a fé para ajudar todos aqueles que creem em Cristo a tornarem mais conscientes e renovarem e revigorarem a sua adesão ao Evangelho sobretudo num momento de profunda mudança como este que a humanidade está vivendo Teremos a oportunidade de poder confessar a fé no Senhor ressuscitado nas nossas catedrais e nas igrejas do mundo todo nas nossas casas e no meio das nossas famílias para que cada um sinta fortemente a exigência de conhecer melhor e transmitir às gerações futuras a fé de sempre E neste ano, tanto as comunidades religiosas como as comunidades paroquiais e todas as realidades eclesiais antigas e novas encontrarão forma de fazer publicamente a profissão do creio Assim então, o Papa está nos dando já características precisas de como devemos viver este ano da fé Primeiramente, ele nos ajuda a entender que este tempo no qual nós iremos celebrar a nossa fé é um dom precioso de Deus É um dom precioso como graça espiritual que o Senhor nos concede Graça significa justamente a nossa participação na vida divina de Deus E todas as vezes que nós vivemos algo intenso e profundo no que diz respeito à nossa vida espiritual nós entramos em comunhão com Deus E isto então nós chamamos de graça Esta graça que nós, por exemplo, recebemos no batismo e que nós somos convidados a poder renová-la e intensificá-la sempre na vida de cada um de nós Portanto, o ano da fé é um ano da graça é um ano da graça que o Senhor nos concede uma graça espiritual Depois, ele nos pede para intensificar a reflexão sobre a nossa fé Ou seja, poderíamos já nas nossas catedrais como ele mesmo diz nas igrejas do mundo todo nas nossas paróquias nas nossas comunidades a poder fazer com que todos nós reflitamos sobre a nossa fé o que é a nossa fé como nós vivemos a nossa fé em que coisa consiste a nossa fé para que vivemos a nossa fé são perguntas de fato que nos ajudam a intensificar sempre mais o conhecimento profundo que é necessário para que possamos então entrar por esta porta que nos leva à comunhão com Deus Depois que ele nos fala então de que esse tempo é uma graça do Senhor nos convida a refletir sobre a nossa fé em nossas comunidades e depois ele nos pede para que tenhamos a oportunidade de confessar a fé no Cristo ressuscitado ou seja entender que este ano é um ano da graça do Senhor da qual nós pensaremos a nossa fé depois intensificar a reflexão sobre o conteúdo e a nossa própria fé para que dessa forma então nós possamos confessá-la aonde nós estejamos nas nossas casas nas nossas comunidades paróquiais nas nossas igrejas no mundo todo para que desta forma então nesse tempo de mudanças dos quais nós estamos vivendo esta fé continua sendo sempre a mesma ou seja nós a fé ou seja a fé não muda com o passado do tempo mas a fé continua a mensagem de Jesus Cristo é a mesma há mais de dois mil anos e da qual nós conservamos por meio da tradição apostólica e muitas vezes nas mudanças que nós estamos vivendo na nossa sociedade nós somos tentados a poder modificá-la para quem sabe vivê-la dentro de uma dinâmica que convença subjetivamente o homem mas não convença no seu todo na sua comunhão na sua fraternidade mesmo que muitas vezes esta fé questionada em nosso coração esta fé perguntada e refletida em nossa vida nos leve a buscar respostas que não vem da noite para o dia mas que de fato ela vem a partir do momento que nós sabemos vivê-la cada dia em cada situação e dessa forma acreditar que Jesus Cristo é sempre presente e acreditar que Jesus Cristo é presente em nossa vida e também acreditar em Deus e no Espírito Santo na vida de cada um de nós e assim então o Papa continua dizendo desejamos que este ano suscite em cada um que crê o anseio de confessar a fé plenamente e com renovada convicção com confiança e esperança será uma ocasião propícia também para intensificar a celebração da fé na liturgia particularmente na Eucaristia que é a meta para a qual se encaminha a ação da igreja e a fonte de onde promana toda a sua força e esperamos simultaneamente que o testemunho de vida de todos aqueles que creem cresça na sua credibilidade descobrir novamente os conteúdos da fé professada celebrada vivida e rezada e refletir sobre o próprio ato com o que se crê é um compromisso de cada um que crê é um compromisso que cada um deve assumir sobretudo neste ano o Papa nos convida portanto meus irmãos e irmãs a poder viver como uma ocasião propícia também para intensificar a celebração da fé na liturgia particularmente na Eucaristia considero sempre ao longo também de minhas reflexões que a Eucaristia de fato é um grande exercício para a nossa fé se ter fé é acreditar em Deus acreditar em Jesus Cristo no Espírito Santo na Santíssima Trindade presente na vida de cada um de nós mesmo que não possamos vê-los mas somente sentimos e percebemos na vida de cada um de nós olhar para a Eucaristia é também nos exercitar ou seja é pensar que desta forma nós então teremos sempre a força e a coragem de poder cada vez mais entender que olhando para Jesus na Eucaristia nós descobrimos que mesmo na aparência do pão é Ele mesmo que está ali presente e assim então vê que a Eucaristia é a meta para a qual se encaminha a ação da Igreja e a fonte de onde promana toda a nossa fé uma outra palavra-chave também que o Papa nos fala neste parágrafo da sua carta é que devemos simultaneamente esperamos que o testemunho de vida de todos aqueles que creem cresça na sua credibilidade é muito forte isso que o Papa está dizendo para cada um de nós simultaneamente celebrar a fé mas celebrando-a de modo tal que ela possa também dar testemunho da vida de cada um e assim então crer é também refletir na vida de cada um aquilo que nós acreditamos não é que na Igreja nós somos uma coisa em casa e no nosso dia a dia nós somos outra coisa devemos na Igreja em casa com todos aqueles que nós convivemos nós devemos sempre ser aqueles que creem aqueles que acreditam na força renovadora da graça de Deus sempre presente na vida de cada um de nós nós então iremos sempre dar continuidade a essa reflexão sobre a fé que o Papa Bento XVI nos ajuda a poder viver para que assim as motivações necessárias possam intensificar mais este tempo da graça de Deus que Ele está nos concedendo de poder nos refletir sobre o que nós acreditamos a fé no Pai no Filho e no Espírito Santo voltamos com o nosso programa conversa com o meu povo falando sobre a carta apostólica do Papa Bento XVI neste ano que nós viveremos proclamando então o ano da fé para celebrar o cinquentenário da abertura do Conselho Vaticano II que foi um tempo tão importante da graça de Deus na vida da Igreja para que nós pudéssemos ainda mais intensificar a nossa vida na teologia na celebração da liturgia na Eucaristia no dia a dia de cada um de nós para que assim nós tenhamos mais ainda o delineamento de tudo aquilo que era necessário para poder viver e intensificar mais a nossa fé nós falávamos então que o Papa Bento XVI está nos dando as razões pelos quais nós devemos então viver intensamente este ano da fé nós falava que somos convidados a poder viver esta fé no testemunho de vida para que este testemunho de vida também possa transmitir e anunciar a nossa fé de uma maneira tal que também quando nós vivemos aonde quer que estejamos esta fé esteja sempre presente na vida de cada um de nós então ele continua dizendo já que por sua vez o professar com a boca indica que a fé implica um testemunho e um compromisso públicos o cristão não pode jamais pensar o que crê que o crê seja um fato privado a fé é decidir estar com o Senhor para poder viver com ele e este estar com ele introduz na compreensão das razões pelas quais se acredita é interessante aquilo que o Papa está nos falando neste parágrafo da sua carta ou seja a fé implica um testemunho e um compromisso públicos colocar a minha fé em questão para poder sempre intensificá-la e refleti-la na minha própria vida também me dá a capacidade de poder quando a conheço profundamente então também ser convidado a poder professá-la publicamente esse publicamente é muito interessante porque para nós quem sabe hoje não temos tantas dificuldades de poder publicamente viver a nossa fé nós podemos caminhar com um crucifixo em nosso peito então podemos com uma camisa estampada de algum santo de nossa devoção tranquilamente caminhar pelas nossas ruas porém em muitos países e em muitas realidades também do nosso mundo isso não é possível para muitos cristãos professar publicamente a fé e muitas realidades do mundo para a nossa igreja significa verdadeiramente ser perseguido significa realmente ameaçar a vida para viver e anunciar Jesus Cristo já que nós vivemos uma realidade na qual quem sabe nós não somos nem tanto ameaçados pelo fato de acreditar em Jesus Cristo porém como podemos entender o modo pelo qual devemos professá-lo publicamente professar publicamente justamente significa a coerência de vida com a qual nós devemos viver esta coerência que é muito questionadora essa coerência que de fato precisa sempre ser purificada no nosso coração purificada na nossa vida para que não somente as nossas palavras mas também a nossa vida seja verdadeiramente uma fé professada de modo público e assim aonde quer que eu esteja se carrego esta fé profundamente no meu coração eu então sou capaz de poder ser reconhecido por tudo aquilo que eu faço onde quer que eu esteja como um cristão como um católico convicto daquilo que eu estou vivendo e sobretudo daquilo que eu estou acreditando e crendo aqui de respeito a presença de Jesus Cristo na vida de cada um de nós e é por isso então que nós ao longo de toda essa motivação que o Papa está nos dando ele nos fala então que decidir a fé é decidir estar com o Senhor para viver com ele e este estar com ele introduz na compreensão das razões pelas quais se acredita o Papa nesse ponto de vista sendo de fato bem catequético como é próprio da sua personalidade quando ele nos apresenta um documento um grande teólogo que sabe explicar com palavras simples aquilo a profundidade com a qual ele quer dizer alguma coisa e isso aqui é realmente uma característica própria sua este estar com o Senhor ele mesmo explica este estar com o Senhor introduz na compreensão das razões pelas quais se acredita ou seja de fato se nós nos dizemos católicos se nós dizemos que acreditamos em Deus acreditamos em Jesus e no Espírito Santo mas é necessário também conhecê-los e como é que nós os conhecemos estando com eles os discípulos na oportunidade que nós tivemos passada de poder conversar com vocês neste programa conversa com o meu povo falava sobre todo o histórico da função o histórico os fundamentos históricos de da função da igreja de poder transmitir a fé de anunciar a fé e dizia que uma das grandes características de tudo aquilo que nós acreditamos hoje na igreja que nós temos como evangelhos e como revelação do próprio Jesus Cristo é em base a tudo aquilo que os apóstolos viveram com Jesus ao longo dos três anos que eles estavam que eles tiveram com Jesus ou seja foram aproximadamente três anos em que eles viram Jesus que eles olharam Jesus que eles viveram conviveram viram os milagres sentiram de perto e escutaram os seus ensinamentos e dessa forma quem sabe ao longo de cada dia vivido com o Senhor eles foram sempre mais crescendo no coração deles a convicção de quem ele verdadeiramente era o mesmo exemplo também devemos nós viver hoje e é isso que o Papa quer nos dizer então quando ele nos diz e este estar com o Senhor de fato nos introduz na compreensão das razões pelos quais nós acreditamos qual é a razão de nós termos fé é justamente no Senhor no qual nós então convivemos e ele diz e continua dizendo a fé precisamente porque é um ato de liberdade exige também assumir a responsabilidade social daquilo que se acredita no dia de Pentecostes a igreja manifesta com toda a clareza esta dimensão pública do crer e do anunciar sem temor a própria fé a toda a gente é o dom do Espírito Santo que prepara para a missão e fortalece o nosso testemunho tornando-o franco e corajoso ou seja quando nós acreditamos quando nós temos fé esta fé como diz o próprio Papa sendo um ato de liberdade exige também assumir uma responsabilidade social a fé ela não é subjetiva a fé ela não é privada mas ela é um conteúdo que nós recebemos como uma riqueza nas nossas mãos no dia do nosso batismo e é por isso que no dia do nosso batismo nós nos rios complementares acendemos uma vela para justamente nos lembrar que esta fé que nós acabamos de receber no batismo seja como a chama daquela vela que ilumina todos aqueles que estão ao redor dela e portanto a fé que se acaba de receber no batismo então nos faz acreditar que todos aqueles que convivem comigo são iluminados por aquilo que eu acredito por aquilo do qual eu sou convicto e portanto a fé sendo como um ato de liberdade como diz o Papa também é um compromisso de viver na responsabilidade social e ele continua então o Papa dizendo a própria profissão da fé é um ato simultaneamente pessoal e comunitário de fato o primeiro sujeito da fé é a igreja é na fé da comunidade cristã que cada um recebe o batismo sinal eficaz da entrada no povo dos que creem para obter a salvação então aqui nós estamos num aspecto bem catequético que o Papa está nos oferecendo sobre o modo pelo qual nós vivemos então esta nossa fé esta fé portanto que como primeiro sujeito é a igreja como nos diz o Papa é na igreja que nós recebemos esta fé por meio do batismo sinal eficaz da entrada no povo de todos aqueles que creem para obter a salvação ele então explica como é que nós recebemos esta fé dizendo como atesta o catecismo da igreja católica eu creio é a fé da igreja professada pessoalmente por cada um que crê principalmente por ocasião do batismo nós cremos é a fé da igreja confessada pelos bispos reunidos em concílio ou de modo mais geral pela assembleia litúrgica dos crentes eu creio é também a igreja nossa mãe que responde a Deus pela sua fé e nos ensina a dizer eu creio nós cremos então o Papa já está começando aqui a nos explicar o modo pelo qual nós temos essa dupla dimensão da nossa fé a fé que é pessoal e comunitária é pessoal pelo fato de que no batismo eu creio é a fé da igreja confessada pessoalmente por cada um nós cremos é a fé da igreja reunida e confessada pelos bispos em concílio ou de modo mais geral também pela assembleia litúrgica dos crentes eu creio é também a igreja nossa mãe que responde a Deus pela sua fé e nos ensina a dizer eu creio nós cremos e assim então o Papa já está dando para nós essas linhas mais catequéticas que nos ensinam então o conteúdo da nossa fé aquilo que nós acreditamos nós estamos dando continuidade a nossa reflexão sobre a fé na carta apostólica do Papa Alberto XVI sobre a proclamação do ano da fé e queremos então sempre mais entender que a graça e o amor de Deus que nós professamos pela nossa fé também pode chegar a você meu irmão e minha irmã que nos acompanham sempre pela nossa TV Nazaré e nessa oportunidade podemos estar sempre conversando sobre todos os conteúdos que nos ajudam e nos motivam sempre mais a poder viver nossa vida de fé na igreja naquilo que nós recebemos no nosso batismo vamos pedir então que essas bênçãos de Deus possam chegar até você a sua família e a todos aqueles que também precisam o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Filho Filho